Fala galera, vamos ver as propriedades agora, vamos lá, vamos lá lindos, vamos lá lindas. Aqui ó, propriedade, chama aqui de P1, logaritmo de A vezes B na base C, vou chamar a base agora de C, logaritmo de A vezes B na base C. Repare que o seu produtinho aqui vai virar soma, certo gente? O seu produto vai virar soma, beleza? Então por exemplo, log de 2 vezes 3 na base 5, pode ser escrito, se te interessar né, pode ser escrito como log de 2 na base 5 mais log de 3 na base 5, tá? Aí você vai virar pra mim e vai dizer, mas pra que essa palhaçada né, por que você não fez 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6 né, mas não era mais fácil fazer 2 vezes 3, 6? É verdade, mas observe o seguinte, você tem que ver o que a banca vai te dar no enunciado, quanto é log de 2 na base 5? Eu não sei. Quanto é log de 3 na base 5? Eu não sei. Quanto é log de 6 né, você falou fazer 2 vezes 3, 6. Quanto é log de 6 na base 5? Eu não sei. Então eu tenho que ver no enunciado, já que eu não sei, a banca vai ter que me dizer, né? Então vamos supor que a banca me deu log de 2, tá? Ela me deu, me deu esse valor. Log de 2 na base 5 é tanto? Log de 3 na base 5 é tanto? Então não adianta você multiplicar 2 vezes 3, 6. Tá? Log de 6 na base, se a banca não te deu log 6, te deu log 2 e te deu log 3, você vai ter que abrir. Tá legal? Não é uma decisão minha, não é uma decisão sua, é uma decisão da banca. Certo? Então não é questão de você, ah, eu não quero usar a propriedade. Cara, não é questão de você querer ou não querer. Dependendo do que a banca te der, você vai ser obrigado a usar a propriedade. Beleza, galera, tá? Então tem que saber as propriedades. Vamos lá, vamos lá. Bom, então essa foi a propriedade 1, tá? O produto vira soma. Vamos para a propriedade 2 agora. Log de A dividido por B na base C. Gente, aqui dá para fazer uma boa analogia, né? Pensa, se o produto virou soma, a divisão vai virar o quê, galera? A divisão vai virar subtração, né? Faz sentido ou não? Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Né? A divisão vai virar subtração. Tá? Vou fazer uma analogia, né? O produto virou soma. A divisão, né? Log de uma divisão vai virar subtração. Tá legal? Bacana. E, então aqui. Por exemplo, log de 10. Outro número aqui. 8 dividido por 7 na base 2. Certo? Eu teria que fazer log de 8 na base 2. Menos log de 7 na base 2. Repara que o log de 8 na base 2 dá para resolver de cabeça, né? 2 elevado a quanto dá 8? É 3. Agora o log de 7 na base 2 eu não sei. E aí a banca teria que me dizer. Tá? A banca teria que me dizer quanto é o log de 7 na base 2. Eu acho que eu não sei de cabeça. Tá bom, meu querido? Certo? Tranquilo? Beleza. Propriedade 3. Log de um número elevado a um expoente na base C. Isso aqui a gente chama de teoria do peteleco, né? Teoria do peteleco, gente. Tá legal? A gente faz de conta o seguinte. A gente chega ali naquele expoente, dá um peteleco no expoente. Tum! E joga ele para frente. Então a gente chama de teoria do peteleco. Imagina que você está dando um peteleco nele aqui, ó. Dá um peteleco nele aqui. Ele vai cair aqui na frente, ó. N log de A na base C. Tá legal? Então, por exemplo, log... De 5³ na base 2. Você vai dar um peteleco nesse 3. Vai ficar 3. Log de 5 na base 2. Gente, repara o seguinte, gente. As propriedades 1 e 3, a 1 e a 3, é que justificam a existência de logaritmo. Certo, gente? A existência de logaritmo. Repara o seguinte, gente. O logaritmo começou numa época que não tinha calculadora. Séculos atrás não tinha calculadora, não tinha computador, não tinha nada. Agora, imagine a situação de um astrônomo naquela época. Não vou nem falar de matemático. Não vou nem falar de matemático. Vou falar do astrônomo. O cara lá com a luneta dele lá, com o telescópio dele lá. Tá legal, estando bonitinho lá. Aí o cara tinha que trabalhar com distâncias enormes. Aí o cara tinha que multiplicar. Às vezes ele tinha que multiplicar um número por outro. Um número monstruoso por outro número monstruoso. Sem calculadora. Sem calculadora. Sem computador. Então, repare. A propriedade 1 é um jeito de minimizar essa conta. Ela transforma o produto A vezes B em log A mais log B. Foi um jeito que os astrônomos... Parte do logaritmo foi desenvolvida por astrônomos. Foi um jeito que os astrônomos arrumaram de transformar um produto em uma soma. Porra, somar é melhor que multiplicar. É ou não é? É melhor que multiplicar. Né? Então, os astrônomos, né? Também utilizaram muito o logaritmo nos séculos anteriores por causa disso. Né? E a propriedade 3, porra, maravilhosa. Ela pega um expoente. Tem um número aqui, ó. Você tem um número enorme. Imagina, você tem um número enorme. E esse número enorme está elevado à quinta. Está elevado à quinta. Você vai pegar um número enorme e elevar à quinta potência. Porra, o logaritmo, né? Ah, você dá um peteleco no cinco. Tum! Ele vai para frente. E, em vez de elevar, você vai pegar um número enorme e vai multiplicar por cinco. Que é melhor do que elevar. É ou não é, galera? É melhor do que elevar. Então, isso foram regras práticas, né? Que os astrônomos, né? Astrônomos, matemáticos, enfim. Pessoal também, que andava pelo mar também. Utilizava muito tábua de logaritmo, né? O pessoal utilizou para evitar contas grandes. Hoje em dia, né? Não precisa. A calculadora calcula tudo para a gente, né? Potência grande. É... Pô, multiplicação de número grande. Calculadores, computadores fazem tudo para a gente. Mas nos séculos anteriores, até o século XX mesmo. Começo do século XX aí. Certo? As contas não eram coisas fáceis, não, gente. É... Dá um problema, né? Até a calculadora e o computador se tornarem populares. Que não é só inventar, não. Não é só inventar, não. Já tinha calculadoras, calculadoras mecânicas, né? Nos séculos XVIII, tal, XIX. Já tinha. Certo? O problema, galera, é isso se dá uma popular. Aquela coisa que todo mundo usa. Qualquer coisa, né? Hoje a gente compra num camelô, uma calculadora. Faz a continha lá, né? Molezinha. Hoje o nosso celular, nosso celular já faz qualquer coisa para a gente, né? Eu falei camelô, porque quando eu era jovem, eu ainda não tinha os celulares. Eu comprava no camelôzinho lá, fazia as continhas lá. Beleza. Certo? Agora, isso caiu em desuso porque o próprio celular já calcula tudo para a gente. Então, não precisa, né? Então, são as propriedades 1 e 3 que explicam a existência dessa coisa que a gente chama de logaritmo. Se o cara tivesse colocado um nome mais aprazível do que logaritmo, você não ia ter essa trauma. Logaritmo, né? Tal, porque é uma conta tranquila, gente, tá? Basicamente, a gente vai usar muitas propriedades 1 e 3, né? 1 e 3, certo? O produto vai virar soma e o expoente vai virar multiplicação. Agora, só tome cuidado com a propriedade 1, porque em alguns casos, gente, eu vou fazer o contrário, tá? Aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Vou fazer o contrário, tá? Muitas vezes eu vou ter que pegar esse cara aqui e vou ter que trazer para cá. Vou ter que juntar dois logaritmos num logaritmo só. Então, cuidado. A propriedade, tá? Muita gente pensa assim, ah, o produto vira soma. Às vezes eu tenho que fazer o contrário, tá? A soma de logaritmos vai virar produto. Então, cuidado com isso, tá bom, gente, tá? Show de bola. Propriedade 3. A gente tem aqui o log de raiz. Quando você tiver raiz, gente, basicamente é a mesma coisa, né? É a teoria do peteleco também. Você vai ter que dar um peteleco aqui no N, mas você vai ter que ter um peteleco mais forte, porque tirar da raiz é mais difícil. Vai ter que dar um peteleco mais forte. E aí o peteleco vai ser tão forte que ele vai cair aqui para baixo, ó. O N vai para o denominador. Tá legal? É, gente. Se eu estou de palhaçada, eu vou admitir. É de peteleco. Tu sabe disso, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Por que o N vai para o denominador, gente? Porque, olha só, se você está lembrado das aulas lá de radiciação, você sabe que... Como é que eu posso escrever isso de outra maneira? Eu posso escrever isso aqui assim, ó. Aqui é o número 1, né? Número 1. Então fica 1 sobre N. Está lembrado disso? Teoria do solzinho. Aquilo que está na sombra vem para o sol. E aquilo que está no sol vem para a sombra. Número 1, teoria do solzinho. E aí, esse cara aqui virou expoente. Se ele virou expoente, é só tacar o peteleco nele. Então fica 1 sobre N. Log de A na base C. Está legal? Por isso que o N vai para a parte de baixo, tá? Logaritmo de raiz quadrada de 5 na base 3. Ó, raiz quadrada aqui é 2, né? Dá um peteleco, vai ficar meio... Log de 5 na base 3. Beleza? Ih, errei aqui. Aqui é a propriedade 4, né? 3 de novo não rola. Não é eu, hein? Que é a propriedade 4. Bom, gente. Essas são as 4 principais propriedades. Está legal? Essas são as 4 principais. Nós vamos falar de outras aqui. Tem umas que são meio bobas, meio óbvias, né? Tem umas que são meio óbvias. E tem outras duas que, assim, não são óbvias, está considerando que não são óbvias, mas a chance de cair em concurso já é menor. Já é menor. Essas 4 aqui, gente, você tem que mostrar muita atenção nelas, tá? Muita atenção nelas aí, tá? Bom, agora eu vou falar de duas coisas aqui que eu vou chamar de propriedade. E o pessoal chama de propriedade. Eu nem acho que é propriedade. Sinceramente, eu acho que é decorrência da própria definição. Eu nem penso como propriedade. Mas, como tradicionalmente os livros chamam de propriedade, eu vou chamar de propriedade, tá? Essas são duas propriedades aqui, 5 e 6, que são importantes, tá? São importantes, mas é uma coisa que você não precisa nem decorar. Uma coisa meio óbvia. Vamos lá, lindos e lindas. Por exemplo, logaritmo de 1 na base B. Ué, professor, você não falou que não podia ser 1? Ó, não pode ser 1 e a base. A base não pode ser 1. O logaritmando pode ser 1, tá? Gente, logaritmo de 1 na base B é o seguinte. Qual o número, qual o número que elevado... B elevado a que número, né? B elevado a que número vai dar 1? B elevado a que número vai dar 1, gente? B elevado a 0. Né? Qualquer número elevado a 0. Qualquer número positivo elevado a 0, vai dar 1. Então, logaritmo de 1 na base vai dar 0, tá? Isso aí é decorrência da própria definição. O pessoal chama isso de propriedade, né? Eu não concordo, mas, enfim. Minha opinião aqui é lixo. Outra, que eu também não acho que seja propriedade, né? Logaritmo de um número A na base A. Quando o número foi igual à própria base. Gente, A elevado a quanto vai dar o próprio A? A elevado a quanto vai dar o próprio A? A elevado a 1. A elevado a 1 vai dar o próprio A. Então, toda vez que os dois números aqui forem iguais, log de A na base A, o resultado vai dar 1. Legal? Bom, o que eu falei, gente, eu nem considero isso aí como propriedade. Então, mas o pessoal chama de propriedade. São importantes? Ah, são importantes, claro. Né? São importantes, tá? Bom, então, para mim, são as quatro primeiras propriedades importantíssimas. 5 e 6 é decorrência da definição, na minha cabeça. Não é que não seja importante. É importante. Mas, mesmo que você não decore, você vai conseguir fazer na prova. Entendeu? É por isso que eu não... Ah, porra, você tem que decorar. Não. Não. Ó, log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3, você usa a definição, vai dar 1. Legal? Ah, porra. Ah, não. O titio gordo lá, do TEC, falou que quando o número de cima foi igual à base, então o logaritmo é 1, né? Você pode decorar sim, gente, mas para mim não faz o menor sentido, sinceramente, tá? Tá aí, propriedade 5 e 6, tá? 5 e 6, beleza? Beleza, bom, agora eu vou falar de duas propriedades que já não são óbvias, tá? Isso aqui já não são óbvias, mas também, provavelmente, você não terá que utilizar na sua prova. Legal? De vez em quando aparece, mas é muito raro. É raríssimo, tá? Raríssimo, gente. E, terminou aqui meu, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, log de A na base B. Log de A na base B, gente. Vamos supor que por algum motivo eu queira trocar essa base. Eu não quero trocar, eu não quero usar a base B. Eu quero usar um outro número, o número C. Eu quero trocar a base. Inclusive, essa propriedade 7 aqui, ele é conhecido como propriedade da mudança de base. Exatamente é isso que eu quero, eu quero mudar a base. Tá? Então, log de A na base B, posso botar assim, ó. Log de A. Eu quero mudar para a base C. Log de A na base C, que é a base que eu quero, dividido por log de B na base C. O B aqui vai virar logaritmando, né? E aí eu transformo A e B para a base C. Conforme disse para vocês, gente, isso em termos de concurso público, tá? No vestibular até é uma propriedade interessante, que às vezes eu tenho que fazer mudança de base, tem que botar todo mundo na mesma base, né? Às vezes existem questões em vestibular em que as bases não são iguais. Aí, lógico, eu não posso trabalhar com bases diferentes, né? Eu tenho que botar todo mundo na mesma base, aí essa propriedade é interessante. Mas para concurso público, que é o nosso foco aqui, essa propriedade não é uma propriedade assim, ah, né? Não é uma propriedade que a gente usa, que o caia muito em prova, tá legal? Mas tem que saber, tem que saber. Gente, assim, essa propriedade já foi importantíssima, né? Para minha mãe, por exemplo. Como eu falei, né? Minha querida mãe, ela foi importantíssima, né? Por quê, gente? Porque, como eu falei, minha mãe trabalhava com aquelas tábuas de logaritmo. Não tinha calculadora. A calculadora não era popular, né? Tal. Calculadora, computador, tal. Então, ela trabalhava com aquelas tábuas de logaritmo, né? Agora, a tábua de logaritmo era na base 10. Era na base 10, né? Aí, sei lá, vamos supor que a minha mãe quisesse calcular log de 5 na base 3. Não adiantava ela ir na tábua de logaritmo, que até eu não ia dizer para ela quanto era log de 5 na base 3. Então, o que minha querida mamãe ia ter que fazer? Né? O que ela ia ter que fazer, gente? Por exemplo, naquela época, ela tinha que consultar a tábua, a tabela de logaritmo, já? Ela ia ter que fazer log de 5 na base 10, porque a tabela dela era de base 10, dividido por log de 3 na base 10. Certo? Aí, beleza. Aí, ela ia lá na tábua de logaritmo, procurava lá. Aí, aparelhava o número lá, achava o número lá e dividia. E ela procurava lá log de 3 na base 10, procurava, botava aqui. Pronto. E aí, fazia divisão lá, que tinha que ser na mão. Tinha que ser na mão, né? Na época, sem calculadora, né? Tinha que fazer quanto da mão. Fazia divisão. E achava a resposta final aí. Tá bom? Então, houve uma época que, né? Pô, essa propriedade aqui, né? Era o mush, né? Era o mush. Né? Porque na época pré-calculadora, pré-computador, certo? Porra, pra eu, né? As tábuas, por exemplo, eram na base 10. Então, eu tinha que tudo transformar pra base 10. Eu tinha que botar tudo na base 10, pra poder consultar a minha tábua de logaritmos. É ou não é? Hoje, com a calculadora, log de 5 na base 3. Vou lá, log de 5 na base 3. A calculadora me diz quanto é log de 5 na base 3, certo? Não preciso passar todo mundo pra base 10. Agora, pro que interessa pra gente, que são, que é concurso público, gente, né? O concurso público já não precisa dessa mudança de base para concurso público. Eu não vejo muitas questões sobre isso. Vestibular até, tá? Porque, às vezes, ele dá uma série de logaritmos e ele não bota na mesma base. Bota um na base 5, outro na base 3. Aí, eu tenho que botar todo mundo na mesma base, tá? Então, é uma propriedade que é mais usada em vestibular do que em concurso público propriamente dito. Show? Beleza. Opa, deixa eu apagar aqui. Agora, vamos ver nossa última propriedade, que também não é uma propriedade muito explorada, né? Imagina o seguinte, você tem aqui um número A elevado a log de B na base A. O expoente do A. Imagina que o expoente do A esteja um logaritmo. E esse logaritmo está na própria base do A. Então, nesse caso, gente, isso aqui, a gente pensa como se fosse um macete, né? Você corta A com A, pão, pão, e vai sobrar só o B. Tá legal? Então, essa é uma propriedade aí também, não é aquela propriedade super explorada, tá? Gente, só pode usar essa propriedade quando a base aqui do logaritmo aqui do expoente foi igual a esse número aqui, né? Tipo assim, log 2, desculpe, 2, elevado a log de 5 na base 2. Pão, pão, dá 5. Gente, só um adendo aqui. Esse negócio de cortar aqui sou eu que estou fazendo, tá, gente? Então, não tem que cortar número com base não, tá? Eu que estou fazendo isso, é um macete, né? Quando eu olho 2 aqui, 2 aqui, pá, pá. Aí eu imagino que o número B ficou sozinho no A. Pum, aí ele caiu. É isso na minha cabecinha, tá? Na minha cabecinha de idiota. É isso que acontece, tá legal? Quando eu corto 2 com 2, aí o número 5 perdeu a base. Aí ele ficou lá, assim, pum, aí ele cai no chão. Por isso que ele aparece aqui embaixo. Tá ok? Mas isso, obviamente, né, é uma coisa minha. Bom, é... Deixa eu só fazer um último comentário aqui. Acabaram as propriedades, tá? Cuidado aí, tá, gente? Ó, log... Eu já falei propriedade 1. Log de A vezes B é igual a log A mais log B. Bacana. Agora, se for assim, ó. Log A na base C vezes log B na base C não tem propriedade pra isso, hein, galera. Tá bom? Não tem propriedade pra isso. Aí tu vai ter que fazer o log A na base B na base C log de B na base C. Mas não tem propriedade pra isso, ó. Legal? Não vai inventar, não, hein. Ah, isso aqui é a soma dos logs, não. A soma dos logs é quando é log de A vezes B. Isso aqui é diferente. Log A na base C log B na base C. Tô multiplicando os logs, não os números. Ok? Então não vai dar mole, não. Vai dar mole, não, hein. Ah. Beleza, 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 beleza. Podemos fazer as questões já? Podemos, podemos. Fazendo o próximo bloco, né? Próximo bloco. Próximo bloco a gente faz aí. Falou? Próximo bloco a gente resolve. Valeu, valeu, valeu. Beijo, gordo! Valeu!